Tem 24 processos, 4.1514.33.204.10. Alteração do cronograma de operação e afastamento da aplicação dos limites previstos na resolução normativa 165 de 2005 da PCH Pedra Furada, da empresa Pedra Furada Energia S.A., localizada nos municípios de Joaquim, Nabuco e Ribeirão, no estado de Pernambuco. Diretor relator, doutor André Pepitone. A empresa Pedra Furada Energia foi autorizada, por meio da portaria nº 15, de 2008, a implantar e explorar a pequena central hidrelétrica Pedra Furada, com capacidade salada de 6,5 MW, em regime de produção independente de energia. A operação comercial da última unidade geradora era prevista para até 20 de novembro de 2009. A outorga decorreu da comercialização de 3 MW médios no Leilão de Fontes Alternativas nº 3, 2007, realizado em 18 de julho de 2007, tendo sido assinados contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, CCARs, com 17 distribuidores de energia elétrica, com início de suprimento previsto para 1º de janeiro de 2010. Ocorre que, na 25ª reunião pública ordinária, realizada em 12 de julho de 2011, essa diretoria colegiada, por unanimidade, reconheceu o evento excludente de responsabilidade da interessada, a saber mora do INCRA, na análise do processo de concessão do uso das áreas de terra sobre sua tutela, e situação de emergência decorrente de chuvas reconhecida em decreto estadual. Bem como seu esforço e diligência já vista o avançado estado das obras, a contratação de laço para evitar penalidades e prejuízo a terceiros. Consequentemente, a diretoria decidiu alterar o cronograma da PCH Pedra Furada e também afastar a aplicação do artigo 3º, inciso 3 e 4, da resolução 65. Nada obstante, em 10 de novembro de 2011, por meio da carta nº 12, a interessada comunicou à SFG a ocorrência de sinistro nas instalações da PCH Pedra Furada durante a fase de comissionamento das unidades geradoras. Diante do acidente, por meio de petição protocolizada em 14 de fevereiro de 2012, a interessada solicitou nova alteração de cronograma de implantação da PCH Pedra Furada. Conforme consta do pleito, em 5 de novembro de 2011, às 18h, sob pressão do reservatório, houve uma inesperada ruptura numa porção de terreno natural da ombreira esquerda da barragem da PCH Pedra Furada, com grande erosão de solo e o consequente esvaziamento do respectivo reservatório, ou seja, houve o rompimento da ombreira. A interessada alegou tratar-se de pequena postergação, apenas 4 meses, e apoiando-se no precedente da PCH Santa Luzia, argumentou que, também no caso dos autos, a análise da existência de caso fortuito e força maior. Isso na compreensão da empresa. A SCG, por meio da nota técnica 118, de 15 de março de 2012, analisou o pedido e recomendou sua aprovação. Em 19 de março de 2012, fui sorteado como relator do processo. É o relatório. Procuradoria. Sobre o caso A2, pareceres da Procuradoria, que reiteram suas conclusões, o parecer 916, de 2010, opina pelo reconhecimento de excludente responsabilidade quanto ao atraso do INCRA a respeito da cessão de uso das terras. Por outro lado, o parecer 141, de 2011, cujas conclusões reitero também, para fim de aplicação da cláusula 13.1 do CCAR e afastamento do artigo 3º da Resolução 165, de 2005. Trata-se de pleito do agente Pedra Furada Energia S.A., e visando alterar o cronograma de implantação da PCA pedra furada com a suspensão de penalidades e o afastamento dos incisos 3 e 4º do artigo 3º da Resolução 165. Como é ser disso, o cronograma de implantação retrata compromisso assumido entre o agente responsável pela execução do empreendimento e o órgão regulador na condição de ente delegado do poder concedente. Trata-se de instrumento utilizado pelo regulador para cumprir de forma adequada e isonômica o ditame legal fixado no artigo 3º, inciso 4º, da Lei nº 9.427, de 1996, o descumprimento ao cronograma de implantação sujeito empreendedor às sanções administrativas previstas na Resolução 163, de 2004. No caso de empreendimentos que participaram de leilões regulados, cuja energia elétrica produzida esteja comprometida com CCARs, o atraso no início da operação comercial de unidade geradora poderá implicar a insuficiência de laços para a cobertura dos respectivos CCARs. Nessa medida, o gerador está sujeito à aplicação da Resolução Normativa 165, que disciplina as condições para a contratação de energia elétrica no âmbito da CCAR, no caso de atraso do início da operação comercial da unidade geradora. Ao disciplinar a obrigação de recomposição de lastro para garantir os contratos de venda de empreendimentos que desculpiram o prazo de início da operação comercial, a Resolução Normativa 165 introduziu o sinal econômico que visa minimizar tais ocorrências e induzir a recontratação eficiente de energia elétrica por parte dos agentes. Adicionalmente, a Resolução Normativa 165, de 2005, criou mecanismos para que eventuais reduções de custos obtidas em relação aos contratos de venda original de CCARs sejam transferidos aos consumidores finais por meio de repasse às tarifas. Acerca do tema, já tive oportunidade de assim me manifestar. Entendo que a Resolução Normativa 165 é parte importante do arcabouço regulatório vigente e que não foi editada com o intuito de estabelecer penalidades, mas de impor os agentes de sinais econômicos, indutores de eficiência, instigando-os a evitar atrasos na entrada em operação dos seus empreendimentos. Arrimo minha convicção no disposto no voto condutor da aprovação daquela resolução, que justifica a proposta a partir da necessidade de estabelecer mecanismos que induzam o agente vendedor da energia a minimizar os tempos de atraso de sua ocorrência, independente das penalidades cabíveis. Portanto, não há que se falar em automática conexão entre o reconhecimento da existência do fato excludente de responsabilidade e o afastamento de toda a Resolução Normativa 165. Ademais, é entendimento já consolidado nesse colegiado de que a Resolução Normativa 165 não possui caráter sancionatório, mas visa tão somente proteger o comprador de energia e o consumidor final dos impactos decorrentes de eventuais atrasos. Em apertada síntese, as últimas deliberações desse colegiado sobre o tema foram no sentido de permitir a alteração do cronograma de implantação dos empreendimentos, ainda que ausente causa excludente de responsabilidade dos agentes, desde que avaliadas a conveniência e oportunidade da alteração. As sanções administrativas são imputáveis, salvo se caracterizado a excludente de responsabilidade. Já a Resolução Normativa 165 pode ser parcialmente afastada, caso fique comprovado o esforço na implantação do empreendimento e a diligência na recomposição do lastro, ou ainda causas excludentes de responsabilidade. é que a sinalização embutida na norma procura coibir situações em que o empreendedor se beneficie do próprio atraso em detrimento do consumidor final. Passo então ao exame do caso concreto. Conforme visto do relatório, o pedido de alteração do cronograma da implantação da PCH Pedra Furada é decorrente de inesperada ruptura numa porção de terreno natural da ombreira esquerda da barragem, com grande erosão de solo e o consequente esvaziamento do respectivo reservatório. Ocorre que, nos termos do artigo 3º, inciso 7, da portaria MME nº 15, de 2008, a execução das obras civis constitui a obrigação da interessada por sua conta e risco. Não é, portanto, possível reconhecer o evento como causa de excludentes de responsabilidade. E aqui eu trago a redação do artigo 3º. Deve-se, entretanto, deixar claro que há diferença entre a conduta do agente setorial que, embora com cronograma atrasado, celebra contratos para garantir as obrigações pactuadas e a conduta daquele outro que simplesmente ignora o que foi pactuado nos CCARs. Não se pode perder de perspectiva nesse ponto que a interessada celebrou o contrato bilateral para reposição de lastro, razão pela qual foram afastadas penalidades da CCE por insuficiência de lastro. Na mesma linha, necessário reconhecer que, ao celebrar o contrato de reposição de lastro, antes da ocorrência do atraso, o agente atuou de forma a prevenir que sua falta pudesse impor ônus aos compradores do CCAR. Dessa maneira, nada obstante a ausência de excludentes de responsabilidade, vislumbro que o caso em exame reúne os requisitos ensejadores do afastamento dos incisos do artigo 3º da Resolução Normativa 165, para saber a postura diligente do empreendedor, uma vez que identificada a insuficiência de lastro, o agente celebrou tempestivamente os contratos necessários da garantia de seus CCARs e a ausência de vantagem financeira obtida pelo empreendedor com o atraso do cronograma. O avançado estado das obras de implantação da PCH Pedra Furada encontra-se documentado nos autos. Com efeito, a usina encontrava-se já em fase de operação em teste, conforme o despacho SFG 4.146 de 2011, quando ocorreu o sinistro. Ademais, ao celebrar contrato bilateral para reposição de lastro, a interessada evitou a aplicação de penalidades pela CCAR, bem como atuou de forma a prevenir que sua falta pudesse impor ônus aos compradores de CCAR. Nesse contexto, ressalta-se que o esforço do empreendedor em superar situações adversas de grave repercussão financeira deve ser reconhecido. Afigura-se, portanto, razoável afastar os incisos 3º e 4º do artigo 3º da 165. Por fim, considerando que o cronograma proposto pela interessada apresentava 14 de abril de 2012 e 21 de abril de 2012 como marcos para início de operação comercial das unidades geradoras, datas já superadas, bem como a independência entre eventual alteração de cronograma quando ausente causas excludentes de responsabilidade do empreendedor e aplicação de penalidades, entendo que encontra-se prejudicado o pedido de alteração de cronograma. Passo à leitura do dispositivo, fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.14.73.2004, dígito 10, voto por conhecer e dar parcial provimento ao pedido apresentado pela Pedra Furada Energia para afastar a aplicação dos incisos 3º e 4º do artigo 3º da resolução normativa 165.2005 até 21 de abril de 2012, devendo até essa data ser considerado, para fins de repasse tarifário, o menor valor entre o do contrato de substituição de lastro e do CCAR, desde que o contrato celebrado para a substituição do lastro atenda às exigências da norma que tratam do registro, homologação e aprovação de contrato de compra de energia. É o voto. Ok, discussão. Isso foi a menos 3 para 2010, né? Mas agora vai funcionar, né? Já está em operação em teste, né? Só a pedra que é furada. De fato, você demonstrou furada. Eu garanto que o nome... Eu sou capaz de apostar, eu estava aqui enquanto acompanhando o voto do André aqui, que isso aqui deve ser algum nome indígena da região lá, que deve dar uma pedra furada. E o cara não observou, com as indígenas, botou tudo em cima lá, quando botou, vazou tudo. O índio já tinha falado que a pedra era furada, e o cara não atentou, entendeu? O episódio fez jus ao nome do empreendimento. Mas pode procurar saber que é um nome indígena lá, que deve ter esse nome, deve ser da origem, sei lá. Mas eles arrumaram um nome bem mais sofisticado aqui. Acho até interessante o que está lá no item 18. Inesperada ruptura numa porção de terra natural da ombreira esquerda da barraia. Bem, não é sofisticado que é pedra furada, né? Em função do furo na pedra. Em função do furo na pedra. Ok, em votação. Volto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O aditivo decidiu por coisa da parcial provimento do vídeo apresentado pela pedra furada a energia para afastar a aplicação dos incisos 3 e 4 do artigo terceiro, ação 165, de 2005, até 21 de abril de 2012, devendo até essa data ser considerado para fins de repasse tarifário o menor valor do contrato de substituição de lasto e do CCAR, desde que o contrato seja abrindo a substituição do lasto, atendo às exigências das novas, retratos do registro, homologação e aprovação do contrato de compra de energia.